Meu caminho é meu sentido Mas se perder seja o melhor destino Agora não vou mais durar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chamar meu nome Eu aqui também não sei quem eu sou Pra mim que tudo era só pra ti Agora seja o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar no ar Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar no ar Minha vida vai encostar no ar Minha vida vai encostar no ar Obrigado.